Eu quero informar a vocês que ainda há pouco, hoje é dia 31 de março, e ainda há pouco, agora são 16 horas e 7 minutos, ainda há pouco eu recebi um WhatsApp do deputado Jerônimo Gergen, que é aqui do Rio Grande do Sul, é do PP do Rio Grande do Sul, e ele mandou um WhatsApp e uma mensagem, apenas meia linha, já temos 346 votos, nem precisou me dizer mais nada, porque eu sei, como vocês devem saber também, que são necessários 342 votos do plenário da Câmara dos Deputados para aprovar a admissibilidade do pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, precisou 342 votos, e o Jerônimo diz aqui para mim, já temos 346, o pessoal da área do mercado financeiro dizia assim, com viés de alta, com viés de alta, 346. Essa mensagem do Jerônimo Gergen me chega assim num dia que eu me coloco assim nas nuvens, porque depois daqueles pronunciamentos de ontem à noite, quarta-feira à noite, na comissão especial do impeachment, dos pronunciamentos dos professores Miguel Reales Jr. e de Janaíla Pascoal, cada um deles falou 30 minutos. Depois daqueles dois pronunciamentos, eu lavei a alma. Por que razão? Porque eles elencaram ali todos os fundamentos jurídicos que embasam o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, todos os fundamentos jurídicos. A presidente, que é uma economista, vem se revelando uma péssima jurista, porque a todo momento, como se ela fosse uma animadora da Auditório Mbembe, usa o Palácio do Planalto, ela está conspurcando o Palácio do Planalto, e está usando indevidamente, inclusive. É uma coisa assim, a moral e a ética. Mas ela está todo dia fazendo pronunciamentos como se fosse uma jurista. Primeiro ela, ela e o PT e o Lula começaram com aquela história de que não vai ter golpe, que impeachment é golpe. Bom, depois que os ministros do próprio Supremo Tribunal Federal reduziram a substrato de pó de espirra, essa tese de que impeachment é golpe, aí eles mudaram um pouco de discurso. E agora, então, golpe é pedir ou aprovar o impeachment sem que tenha havido crime por parte do presidente da república. De modo que o que o PT está tentando vender agora, Lula, a própria Dilma, é de que não há fundamento jurídico no pedido de impeachment, porque não houve crime. como se as pedaladas fiscais e a liberação de crédito sem previsão orçamentária e sem autorização legislativa, que são a base do pedido de impeachment, esses dois fatos são a base do pedido de impeachment, como se isso não fosse fundamento jurídico suficiente. Eu até quero lembrar para vocês, mas o seguinte, eu hoje, nesse dia 31, estou publicando aqui uma entrevista com o ex-governador Germano Rigotto, eu gosto muito de Germano Rigotto, até na campanha para senador eu votei nele, até fiz campanha para ele, mas nós frequentemente temos diferenças, e ele às vezes fica furioso comigo porque eu sou jornalista, eu sou amigo das pessoas, mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar apoiando tudo o que dizem as pessoas. Dentro da minha própria casa, com a minha mulher, nós temos diferenças. Eu até costumo dizer para a minha mulher, olha, se nós pensássemos exatamente igual a respeito de tudo, eu nem te queria como mulher e nem você ia me querer como marido. Troco de que, então? O que é isso? Então, não tem por que fazer isso aí. E eu fiz uma leitura de uma declaração do Rigotto, em que ele dizia que não há crime configurando o pedido de impeachment. E a leitura que eu fiz foi que, ao dizer isso, o ex-governador Rigotto estava automaticamente se colocando contra o impeachment. E ele me ligou, ficou bravo. e disse, olha, não é isso, você leu mal. Olha, eu sou de formação, assim, alemã, e para mim não é preto, não é branco. Tipo, aliás, nem precisa ser de formação alemã, aqui no Rio Grande do Sul é assim também. O azul é vermelho, não tem esse negócio de... Quem quer ficar em cima do burro diz que é do cruzeiro. E eu insisti com ele e digo, mas, governador, você é contra ou a favor do impeachment? Você é a sua favor do impeachment? Mas, então, por que ele está se colocando em relação a essa questão dos fundamentos jurídicos contra o que foi colocado no pedido? Porque ele me disse, eu acho que não é crime. Isso aí não é crime. Que fundamente o pedido. Mas, então, como é que é a favor do impeachment? É porque ele não tem mais como governar. Ela perdeu a governabilidade. É uma questão política. E o julgamento, o impeachment, disse o Rigoto, é também um julgamento político. E ele pode ser exclusivamente político. E é politicamente certo que esse governo da Dilma Rousseff não tem mais condições de governar o país. Não está governando mais o país. O país está paralisado. E nós vamos ter que sair desse nó. E as maneiras que tem de sair desse nó o mais rápido possível, ou ela renuncia ou tomou impeachment. Porque todos os outros nós são demorados demais e nós não vamos ter apenas uma crise institucional. Entenda-se como se quiser. Isso aí que disse o Rigoto. Mas, de qualquer maneira, então, voltando à vaca fria dos depoimentos da Janaína Pascoal e do Miguel Reale Júnior. Aliás, um leitor meu, esta manhã, me mandou um e-mail muito bem-humorado a respeito do depoimento da Janaína Pascoal. Porque ele me disse o seguinte, olha, a Janaína Pascoal é a petista da direita. Eu mandei um e-mail para ele, mas por que você acha que ela é petista da direita? Não, porque ela anda com aquele cabelo sem pentear direito, com aquele vestido de baranga. Uma maquiagem mal feita. E ela não dá trégua quando está falando, não. Ela bate, 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 sem parar. Eu até tentei argumentar, eu digo só que ao contrário de uma petista, ela fundamenta rigorosamente tudo o que coloca para... Tanto que deixou o pessoal do PT lá, os deputados, sem fala, né? Acabaram se calando, tiveram que se calar diante da consistência dos argumentos dela. E a consistência dos argumentos da Janaína Pascoal e do Reale Júnior vão exatamente na direção que eu já tinha colocado aqui para vocês exaustivas vezes. que os fundamentos jurídicos principais do pedido de impeachment são de duas naturezas. Primeiro, as pedaladas fiscais, que é o quê? É o governo ter lançado mão de recursos dos bancos oficiais, sobretudo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para que eles suprissem pagamentos, por exemplo, do Bolsa Família, sem que o governo tivesse alcançado recursos para Caixa para o Banco do Brasil. Portanto, na verdade, foram empréstimos. Não contabilizados, inclusive. O PT adora esse negócio de não contabilizar as coisas. Não contabilizados. Isso aí infere não apenas o que dispõe a Constituição da República, e ambos ali elencar quais artigos, mas, sobretudo, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, que proíbe essas práticas. Todo mundo sabe disso. Proíbe essas práticas. Governo nenhum pode lançar mão de empréstimos contabilizados ou não em bancos públicos, sobre os quais, inclusive, tem algum tipo de controle. Isso aí não é possível. Então, primeiro, isso são as pedaladas fiscais. Eu até acho que pedaladas fiscais são também operações como essa que acontece aqui no Rio Grande do Sul, onde o governo lança a mão do dinheiro do Caixa Único e dos depósitos judiciais e simplesmente não devolve. Devolve quando a pressão é muito grande, quando o credor está pressionando muito. Bom, mas então, primeiro, isso aí é das pedaladas fiscais. E o segundo é a edição de constantes decretos, portanto, sem autorização legislativa, permitindo despesas de caráter orçamentário, quando a Constituição deixa muito claro que proposta orçamentária precisa ser aprovada pelo Congresso, e é aprovada pelo Congresso, pelo Legislativo. E despesas que não estão no orçamento de natureza orçamentária precisam ser aprovadas pelo Legislativo. E a Dilma não fez uma coisa nem outra. No máximo, os pedistas admitem, bom, mas está bem que a gente liberou recursos sem previsão orçamentária, sem autorização legislativa, e fizemos pedaladas fiscais, mas os outros também fizeram. Ora, senhores, eu já expliquei aqui para vocês um milhão de vezes. Quer dizer, o que vale aí é o princípio da individualidade das penas. Quem está sob escrutínio é o governo da Dilma, não são governos anteriores. Se o critério de que os outros fizeram também posso fazer valesse, do ponto de vista jurídico, qualquer assassino ou ladrão poderia argumentar em juízo que ele matou ou roubou, porque o outro também fez isso. Ou seja, a ninguém é lícito invocar a torpeza ali em seu próprio benefício. E é o que a Dilma está tentando fazer e o governo dela. Mas não vão levar. Não vão levar. Senhores, olha, eu estou publicando o pronunciamento da Janaína Pascoal na íntegra, de novo, aqui no meu site. Vale a pena você... e no Facebook também. Eu acho que vale a pena olhar, ver e rever. Não apenas para a gente tirar um pouquinho... tirar um pouquinho mais de informações a respeito do pedido de impeachment, mas sobretudo porque é uma graça ver essa petista da direita falando. Eu volto amanhã. Tchau, tchau.